É dessa que tem aí no pé da sua casa né? Que tá de barra. Ô, 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 calma, calma. Vai pegar isso aí? Espanta e eu pego. Minha mãe? Já fomei aquilo ali lá. É, exatamente. É melhor a gente descer por esse lado aí que tinha uma porta, lembra? Olha a porta lá embaixo. Corre daí, caralho! Tomei no cu aqui! A média tá eu lá fora. Tá ruim, tá ruim. Mas tem outra entrada. Como eu só pego um item aqui pra gente ficar de boa. E acabou que nós estamos de volta. Do outro lado, eu acho. Ei, ei, ei! A Zabel tá na porta dessa merda, porra! Mas relaxa! Olha a mão do Vitor aí. É, mas dentro da nave tem outro formigueiro com formiga nele. Pera aí, dentro da nave tem bicho? Tem! E como é que a gente vai embora? E quem sabe? Tem outra... Tem outra entrada, velho. Tá trancado aqui, ó. A gente achar a chave. Tá, tem chave aí, burro. Achar com o Johnny. Cadê ele? O Ramon tá com a chave. Opa, tem uma chave aqui, Ramon aí. Abri, 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 abri. Mas tem outra aqui, pô. Vem cá, pega aqui que tem outra porta aqui. Tô indo aí, tô indo, tô indo, tô indo. Ei, gente. Tô correndo a toda, tô indo aqui. Cantinho, cantinho. Tô correndo a toda não. Vambora. Vê se acha mal alguma coisa aqui. Qual caminho? Aí é o problema. Vai sair? E as abeias? E o Mico? Aí tá baixo, não? É. É caderno mesmo. Ali, ó. Sai daqui. Essa é a saída boa ou a saída ruim? É uma saída. A gente tá chocado. Vai, vai o primeiro aí. Vai o primeiro e vê como é que... Olha, eu saí, escutei um bocado de abelha. Deu tempo de observar o ambiente e eu voltei. Cadê Ramon? Ei, meu Deus! Sai daqui! Não volta mais não! Bora, caralho. Mataram o Ibura, vai. Mataram o Ibura. Não te liguei lá, velho. Tem o bicho, o chupacu. Precisa a gente ir lá pegar o corpo lá, velho. Vamos lá. O corpo... E o bagulho é... Buro! Buro! Cadê, cadê ele? Buro! Poxa, já morreu. Virou história. Vamos embora. Olha aqui. Pega o reator. Caralho! Caralho, pequeno vermelho, maluco. É maluco, velho. O bicho, ele veio forte. Vamos embora, que eu não posso levar ele. Já estou levando o bagulho. Ih, que porra é essa aqui, velho? Ô, Ramon, como é que a gente sai daqui? Por aí mesmo. Estira esse ca... Agora tem que ficar ligado na... Nas moixas. Isso aqui é tranquilo. Olha o caminho, velho. Pode vir. É só botar pra... Pra dar play e vim-se embora. Tá me ouvindo aí? A gente já veio dentro da nave! Ei, quem for o filho da puta, quem for... Caralho, velho. Vai correndo aí, Zafa! Não, eu ia avisar que tá cheio de abelha nava. E agora? Foi, 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 foi. Coida aí, meu irmão! Olha! Caralho, bufa, caralho. Bataram já... Tá todo mundo dentro da nave. Tá todo mundo morto dentro da nave, Fábio. Corre! Tá todo mundo morto. Caralho, esse negócio dessas abelhas não dá certo, não. E agora? Você já viu aquele filme dos dois meninos que se apaixonam lá? Já! Já, é o meu primeiro amor, se não me engano. Macaulha e Calca, né? É, pois é. Pode acontecer ali dentro, Macaulha e Calca, tá? A, a, a pilha dá ruim, né? Eu tô ligado. É, ali dentro. Fudeu. E agora? É correr, apertar o play e se embora, velho. Vai, 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 vai morrer. Ou dois, ou três. Não importa que a gente tem dinheiro, bora. Mataram o Ibura, velho. O Ibura foi o primeiro que morreu. Ele, ele tava na minha frente quando ele morreu, velho. Vai, todo mundo junto, todo mundo junto, vai. Comunismo. Puxa a nave, puxa a nave! Aê, puxei! Deu bom. Não, porque tu vai ficar sem... Eu compartei. Ainda pela a nape é pura demais, velho. Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! A porta de fora! Merrou o Anta! Ai! Como é que ele tá... Todo mundo! Por que você não entrou o seu Anta, essa coisa? Essa coisa não é mal, não é mal! É, pô! Vocês me deixaram com o moreno branco lá, pô, pariu. Rapaz, pô, eu gritei pra você correr, você não quis vir, véi. Olha, Murat, tu conseguiu escapar da primeira abelhada lá daquela hora? Escapei, pô. O problema é que quando eu tava saindo com o reator... Eu fiquei ali procurando e o Zamba falou que você tinha morrido. Mas ele morreu, pô. Mentira, pô. Eu morri, mas deixou o bagulho nuclear aí. Ei, Flávio, o moreno branco é real, véi. Pari pra você, por zanato que tá em mim, caralho. Porra, o moreno branco me matou, véi, pô. Quando eu olho pra trás, ele tá morrendo com a galera da gente, pô. Com o olho brilhando escuro. Deixa eu botar outra fase aqui. O Marimbas aí lascou todo mundo. Olha, a fase é o seguinte, tá. Eu tava colocando só as fases em cabulosa. As fases em eclipse, os bichos ficam doidos. As fases em tempestade, Tomé morre. E tem as fases padrão, você vê que eu boto o quê? Qualquer, não, Tomé tá aí mais não. Bicho dois, bicho dois, bicho dois. Vamos parar de pegar a colmeia. Tem que gastar nem a fase de experimentation. Comer, comer a merda, véi. Como não? Dá cem real. Corra nenhuma, cem real.